O que é ser FDSM? Mais do que trilhar uma jornada de sucesso, é viver experiências incríveis no direito, conectando você ao futuro dos seus sonhos. Ser FDSM é estudar na faculdade que tem nota máxima no MEC. É ter uma formação que vai muito além da teoria e que prepara você para a mais alta performance no direito. Com cursos e eventos nacionais e internacionais. Grupos de estudos, pesquisa e ações sociais. E um super núcleo de prática jurídica, com um escritório modelo para você planejar com sucesso a sua inserção no mercado de trabalho. Além de tudo isso, a FDSM é muito esporte. Amizades e as melhores festas. Faça a melhor jornada. Viva as melhores experiências. Seja FDSM. Seja FDSM.